Nascia na capital do país, 38 anos atrás, a união de duas mulheres, amigas, Sandra Costa e Janete Vaz. Do encontro, o sonho, que foi crescendo, ganhando forma, nome e missão. Inspirada por uma paixão enorme, por um sincero desejo do coração. E como se diz, quando brota do peito, ninguém consegue, mesmo que tente, arrancar. Tá se vendo porque de um canto a outro do Brasil, o Grupo Sabin está. Investindo novas tecnologias, novas ideias e muitas maneiras de levar saúde para cada pessoa, cada família brasileira. Inovando desde o bom dia, com aquele cheirinho e gosto de comida de casa, até o cuidado que de tão gentil e gostoso, parece que abraça. O que era de duas, agora é compartilhado por milhares de pessoas desse jeito assim. Que ama cuidar e ser cuidado. É cordialidade e respeito que começa e não tem fim. Ultrapassa barreiras que se vê e não se vê. Tudo para chegar ligeiro, cada dia mais perto de você. E por querer tão bem, está sempre guardado no mais alto da mente. Carinho e compromisso fortes que aproxima, não escapa, sente. É por isso que o que faz bem se multiplica, igual semente caindo em terra boa. 2023 está chegando, minha gente. Para anunciar que melhor que cuidar, é cuidar inspirando pessoas a cuidar de pessoas. 2023 está chegando, minha gente.